Você gostaria de saber como manter a alimentação saudável fora de casa? E parar de vez com as desculpas de que comer fora só atrapalha o seu emagrecimento? Nesse vídeo, vou revelar três dicas do que fazer para manter a qualidade da alimentação mesmo passando o dia fora de casa. E com um detalhe, sem comprometer o seu processo de emagrecimento. Mas antes de revelar as três dicas que eu tenho para te passar hoje, eu quero te falar o seguinte. Na vida, nós temos duas opções. Ou a gente faz, ou a gente deixa as coisas acontecerem. Deixar que as coisas aconteçam é fácil. Não é necessário nenhum esforço. O problema é que, dessa forma, quase nunca as coisas vão ser do jeito que você gostaria que elas fossem. A outra opção é fazer. Isso requer um envolvimento, um comprometimento de forma mais ativa. Só que para isso, você vai precisar de esforço, de foco, de dedicação, de disciplina, de persistência. Parece difícil. E é mesmo. Mas só porque é difícil, não significa que você deve fugir. Quando você faz o que é necessário para realizar algo, você consegue os resultados que quer. A única maneira de conseguirmos o que queremos da vida é investir nela. E ela é o que nós temos de melhor. E a única forma de fazer isso é através do seu esforço, das suas ações. E é claro que você pode arriscar e deixar as coisas acontecerem. É capaz, talvez, de você ter sorte, embora isso raramente aconteça. Ou você pode dar um passo à frente e dar o seu melhor. O melhor de si, todos os dias, e fazer. Essa é a única maneira garantida de se construir a vida e os sonhos que você deseja. Agora, sabe por que eu estou contando essa história? Porque é possível sim emagrecer mesmo ficando o dia inteiro fora de casa. É possível sim manter a qualidade da alimentação. Basta que você se comprometa com você mesma de formativa. E coloque todas as dicas que eu irei passar agora em prática. E faça acontecer. Então, a primeira dica, a primeira dica que eu quero te passar aqui hoje é tentar levar a sua própria comida. Principalmente, pensando em almoço ou jantar. E sabe por quê? Porque, primeiro, você economiza. Segundo, você cuidou da qualidade dessa preparação, dessa refeição. Você sabe exatamente o tempero que você usou naquela preparação. Quanto de gordura você usou, quanto de sal você usou. E quando você monta essa marmita, na hora que você for comer e ela acabar, não poderá repetir. Porque foi aquilo que você separou para comer. E isso ajuda você a não comer em quantidades excessivas. Essa dica, ela é muito importante. Levar sua própria refeição. Seja ela na forma de salada no pote, seja ela na forma de marmitinha. Então, organize-se. Agora, se você é daquela que não gosta de cozinhar, a segunda dica que eu quero passar para você é você verificar se na sua cidade há ou existe locais que ofereçam refeições saudáveis. Que ofereçam arroz integral, uma salada, uma refeição com temperos naturais, que não tenham frituras. Isso ajuda você a não sair da linha, a não sair do fogo. Então, procure aí na sua cidade, faça pesquisa na internet e busque locais que ofereçam, que façam entregas de comidas saudáveis. E se mesmo assim, você pesquisou, buscou e não achou na sua cidade esse tipo de serviço e você não gosta de cozinhar, a terceira dica que eu quero passar para você é ir, então, a um buffet self-service. Para isso, você precisa ficar atenta a outras dicas. Então, a primeira dica para o bife, aquilo, é você olhar. É você olhar tudo o que está disposto nesse bife antes de se servir. Porque se não fizer isso, corre o risco de você sobrecarregar demais o seu prato de carboidratos. Você vai se servindo e na hora que você ver, o seu prato está cheio. Só que está cheio principalmente de carboidrato. Os carboidratos que às vezes ficam ali dispostos no buffet de saladas, como é o caso de salada de macarrão, como o caso de beterraba, cenoura, batata palha, mandioca, salada de batata, dentre outras opções, tudo isso são carboidratos. E não é porque estão ali, temos que pegar à vontade. E se você não ficar atento a isso, você acaba colocando no prato justamente por estar nesse bife de salada. Achando que por estar ali, não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Aí você chega na parte que tem o arroz e você coloca também mais um pouco de arroz. Então, é muito carboidrato. Tudo isso é excesso. O excesso no nosso corpo vira gordura. A segunda dica para você ficar atenta no buffet, aquilo, é além de você olhar tudo que está disposto nesse buffet, é visualizar. Visualizar já na sua cabeça o que você vai colocar no seu prato. Como fonte de carboidrato, lembrando que só pode ter uma fonte de carboidrato nesse prato. E escolher essa única fonte de carboidrato para compor o seu prato e não ficar pegando tudo que você vê nesse buffet. A terceira dica para você ficar atenta no buffet, aquilo, é sempre que possível optar por um grelhado. A quarta dica para você ficar atenta a um buffet, aquilo, é caprichar na salada. Então, lembrando que metade do prato ele tem que ser composto de saladas. Saladas cruas e cozidas. Atenção com aqueles reforçados, refogados em buffet, porque ali tem uma quantidade excessiva de óleo. E a outra dica também muito importante, nada de colocar molho industrializado nessa salada. Para isso, use vinagre, limão, azeite. E a quinta dica para o buffet, aquilo é com relação à proteína vegetal, que é muito importante, está presente na hora do almoço, como é o caso do feijão. Só que eu quero deixar aqui uma observação. O feijão em bife por quilo, é complicado de se usar. Por quê? Primeiro, é difícil o restaurante deixar quilos e quilos de feijão de molho, para minimizar aqueles desconfortos intestinais em pessoas que normalmente relatam apresentar isso quando consomem o feijão. Segunda, é difícil demais o restaurante usar temperos naturais para refogar o feijão. Muitas das vezes, o tempero ali presente é um caldo industrializado. Então, qual que é a minha dica para você nesse caso? Se tiver no buffet, salada de ervilha, lentilha, grão de bico, prefira. Pegue alguma dessas opções, coloque no seu prato, ao invés de pegar o feijão cozido. No jantar, se o objetivo for perda de peso, evite essa opção. Agora, independente da situação, quando a gente quer e está disposto a mudar, não importa qual seja o local, se é em casa ou fora de casa, temos que fazer acontecer. Criar uma nova rotina, criar novos hábitos, criar novos comportamentos, porque caso contrário, você pode esperar o seu emagrecimento acontecer sem nenhum esforço, mas posso garantir que as chances disso acontecer são mínimas. E tem até uma frase que eu adoro, do Albert Einstein, que diz o seguinte, é loucura querer uns resultados diferentes, tendo sempre os mesmos comportamentos. Então, faça acontecer, não espere acontecer. Gostou? Então, deixa o seu gostei aqui para mim. clica para mim aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa o seu comentário. Por quê? Porque o seu comentário é muito importante para mim. Ele me diz se eu estou no caminho certo ou não. Deixa o seu comentário. Qual o seu aprendizado do vídeo de hoje? E se você acredita que essa mensagem possa contribuir na vida de mais alguém, compartilha. Um abraço, Danutra, e eu te vejo na próxima quarta com mais vídeo. Tchau, tchau. Até lá.